E aí galera, beleza? Vocês estão bem, gente? O canal voltou, eu não estava gravando vídeo porque meu celular foi arrumar, né? Tá pra olhar, tá pra olhar, mano. Meu celular foi arrumar, né? E eu dei uma ideia pro Zebrow e ele meio que apoiou. Então eu tô fazendo esse vídeo pra vocês e é que eu... Muitas pessoas vão odiar, eu sei. Espero que esses vídeos tenham os comentários ativados pra mim ver o que vocês vão achar desta grande mudança no canal. Não é sem nenhum segredo, né? Porque provavelmente vocês viram no título. Eu não sei se eu coloquei no título, né? Eu não vi o título ainda. Na verdade, nem fiz o título ainda. Mas tá bom. Vamos ver uma mudança no meu canal. E essa mudança vai ser mudanças em várias coisas. Por exemplo, a foto de perfil do meu canal, a capa do meu canal, aquela que tá com o meu nome do gacho e eu se inscrevesse. Eu não vou mudar porque dá muito trabalho fazer essa capa. E eu acho que vários aplicativos que eu usei pra fazer esse negócio já desinstalei. Mas... Enfim, né, velho? Vai mudar a capa... Não, a capa não. A foto do meu canal, né? E vai mudar o conteúdo também. Mas o conteúdo do meu canal vai ser de jogos... Não jogos, né? Em si, vai ser só de Roblox o conteúdo do meu canal. Mas calma, eu vou ter facecam. Eu vou ter facecam. Se vocês quiserem... Tipo, se vocês pedirem muito, eu faço vídeo de Roblox e mostrar o meu rosto igual... Né? Eu fiz daquela vez. Né? Mas... O conteúdo do meu canal, por enquanto, vai ser só de Roblox. Com a facecam, tá? Com a facecam aqui do... Bisota, né? Aqui, ó. Não sei se tá aqui. Oi, gente. Tudo bem? Vou tirar aqui, porque eu... Tô meio coisado aqui e não quero aparecer, né? Ahn... E vai ser assim, né? O meu canal... Não vai ser só de um jogo do Roblox, né? Não vai ser só de um jogo. Vai ser de vários... Quase todos os tipos de jogos. Se enjoar... Eu vou fazer vídeo de Brawl Stars e tal. Mas, muito provavelmente... Tem vários youtubers de Roblox aí, que só gravam Roblox. Por exemplo, tem youtuber de só... For moments de murder e... Ninguém se cansou, pelo menos ninguém pediu pra mudar o conteúdo. Então, eu acho que só o meu conteúdo de Roblox... De Roblox aqui, de todos os jogos de Roblox... É... Vai dar meio certo. Né? É... O Zebrou... Eu falei pro Zebrou me dar um nome pro meu canal, né? Que vai ser... É... De Golden Fox, né? Vocês viram que o nome... Não tem mais gacha no nome, né? De Golden Fox vai ir pra Fox Gamer, tá, gente? O Zebrou me deu essa ideia. Eu gostei. E vai mudar bastante coisa. Vai mudar a foto... Vai mudar o conteúdo... Vai mudar o nome. Eu espero que vocês apoiem, tá? Eu não sei se vocês perceberam... O áudio tá melhor agora, né? É porque eu tô com o meu fone aqui... Eu não usava ele porque eu tinha feito um teste e não tinha saído o som. Então eu achava que... E... Que não ia sair o som. Mas agora eu testei e tá... Bom. O áudio tá bom pra vocês? Também deixem nos comentários se vocês querem que... É... Se... Se o áudio tá bom ou não. Às vezes eu fico sem nada pra falar e eu... Vocês ficam meio tipo... Sei lá. Não sei se vocês ficam... Mas tipo... Eu não sei mais o que que eu tô falando. Mas essa vai ser a mudança do meu canal, tá, gente? Vai ser... De Roblox. É... Quando eu... Tipo, a minha cara tá feia, eu não vou fazer... Não vou fazer com facecam. Porque... Né? Minha cara tá feia. Por que que eu ia fazer com facecam, né? Mas... Gente... É... Se vocês quiserem muito, eu vou voltar a fazer... Aquele tipo de vídeo com... Mostrando a cara lá com... Né? Mas... Eu vou continuar fazendo vídeo mostrando o rosto com a facecam do Mobizen. Vai ser meio merda ainda porque é uma facecam de um gravador. Eu gravo com o meu celular, né? Então... Provavelmente... A facecam vai ficar tremendo inteira e tá. Mas eu espero que vocês gostem dessa mudança. Meu canal... É... Meu canal... É... Mesmo que... Ficou vários dias... Várias semanas, né? Nem sei... Nem sei quantos dias... E... Nem sei quanto... Quanto tempo... Olha o grupo que fizeram pra eu mandar uma mensagem aqui. Nem sei quanto tempo fui eu com esse nome de Golden Fox, que eu acho. Né? Mas... Mesmo com aquele nome, meu canal não tava 100% feito. E eu acredito que mesmo com essa mudança, meu canal ainda não vai tá 100% feito, né? 100% feito, o que eu falo é... 100% é tipo... Ah, pronto. Gostei do meu canal assim, eu vou deixar ele pra sempre assim. É tipo Felipe Neto. Ele só muda, tipo... A foto do canal dele, né? Mas meu canal não tá 100% feito e eu vou... Pro futuro eu vou... Eu vou invasendo vários conteúdos diferentes. Eu posso começar a fazer... É... Brawl Stars, se vocês quiserem também. Live de Roblox eu vou fazer, né? Se vocês quiserem eu vou... Eu vou tentar fazer live pelo menos, né? Porque eu não sei fazer muita live. Né? Eu não sei fazer muita live direito. E a foto do meu canal vai mudar pra este bonequinho fofinho aqui. Olha que fofinho. Mas é lógico que não vai ser num jogo, né? Desses aqui, né? Vai ser num jogo, tipo... Com os gráficos bão, né? Tem que ser um jogo que tenha os gráficos bão, né? Que, né? Esses jogos aí que tem um gráfico bom é... É bom demais. Né? E, gente, eu espero que vocês gostem dessa mudança. Porque eu gostei... Né? Dessa mudança. Se você não gostou, não é simplesmente... Não precisa simplesmente falar mal de mim... E se desinscrever, gente. Gente, pelo menos me dá uma chance. Vocês se desinscrevem. Vocês sabem o que vai acontecer. Vocês nunca mais vêem o canal. Aí um dia vocês voltam... Vêem um canal, tipo... Super legal. E vocês lembram que, tipo... É um canal que... Muito antigamente... Vocês se desinscreveu. Tá ligado? Tipo isso. Mas se você não gostou, pelo menos... Me dá uma chance. Se várias pessoas não curtirem... Eu... Eu vou ter que voltar, né? Mesmo que, tipo... Eu gostei dessa mudança... Eu... Eu vou ter que voltar, né? Pro conteúdo do meu... Pro conteúdo de agora, né? Que o conteúdo de agora é simplesmente... Qualquer um. Mas eu decidi que o conteúdo do meu canal... Vai ser de Roblox agora, tá? Se vocês quiserem, vai ser de outros jogos... Tipo Brawl Stars e tal. Só que não pode ser jogo tão pesado assim, né? E também eu vou fazer live... Né? E... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mudança. Eu não vou... Tirar tanto tempo de vocês vendo só eu falando por... 20 minutos. Gente, foi isso a mudança. Se você gostou dessa mudança, fala aí. Eu realmente gostei, gente. Eu espero muito que vocês gostem dessa mudança, tá? Eu vou continuar mostrando meu rosto, tá? Lembrando disso. Eu vou continuar mostrando meu rosto. Gente, por favor. Só não fiquem bravos comigo, né? Porque eu não sei do que vocês gostam direito. Vocês já falaram que quer que eu mostre a cara. Gente, mas... Mesmo assim, eu mostrando... Eu jogando aqui Roblox, eu vou mostrar a minha cara com a física... Não é aquelas coisas, né? Mas pelo menos eu vou estar mostrando meu rosto, que é o que vocês mais gostam. O Zebron me ensinou uma coisa que eu... Realmente... Eu... Eu quero fazer isso. Eu quero que vocês... Gostem de mim também, né? Tipo, o Zebron é quase 200 inscritos, né? Eu vou mandar um parabéns aí pro Zebron, né? Tu merece isso tudo, cara. Tu merece. Tu merece. O Zebron merece isso tudo. Né? O Zebron merece isso tudo. E... Foi isso o vídeo, gente. Tomara que vocês gostem dessa mudança. É... Eu acho que logo depois desse vídeo... Quando tiver algumas visualizações... Eu vou mudar, né? Quando tiver algumas visualizações... Eu vou mudar, tá? Tipo, quando bater três visualizações desse vídeo... Eu já ouvi muitas coisas. Se tiver coisa... É... Avaliação... Né? Não negativa. Espero que os comentários desse vídeo estejam ativados. Mas eu acho que não vai estar por causa que... A gameplay é de Roblox. Mas, enfim... Só torçam para os comentários estarem ativados. O YouTube, por favor. Até a dó de mim. Valeu, gente. Tchau.